Eu tô preocupado, Dário. Eu não sei se os meus planos com a Samanta e com a Ângela vão funcionar. Sim, mas eu vou fazer o quê? Você tem que reforçar a versão de que a Ângela pressionou pra casar comigo. Álvaro não desiste do seu plano, mas Dário pode pagar o preço. Dário, te chamamos aqui porque não acreditamos que você não sabia nada do tal romance do Álvaro com a Intermerim. Ele deve ter te contado. Saúde! E Ângela cai na armadilha. O que que me deram? Resumo do capítulo 25 que irá ao ar na sexta-feira, dia 24 de maio. Ângela conversa com a diretora do hospital onde Clarita está internada e confessa que Álvaro deixou de pagar o tratamento da irmã, por isso está pensando em desligá-la, mas ela está disposta a ajudá-la. Gerardo fica chateado com a filha Samanta. Aníbal compra uma taça de vinho para Ângela para drogá-la e tirar algumas fotos sensuais dela. Ângela aceita que gosta de Leonardo e Samus diz ao filho que se Ângela for para ele, o tempo dirá. Alma tenta ter uma noite romântica com Leonardo, mas ele a rejeita. Esquatio paga a Aníbal para passar uma noite com Ângela, mas quando está com ela, Ângela começa a passar mal, a ponto de não conseguir respirar. Leonardo visita Alma, avisa a Alma que não se deixará usar para que ela se divirta. Ângela consegue fugir e pede a alguns homens que ajudem e a leve até a casa de Leonardo. Gente, esse Aníbal é terrível, ele quer o que quer, se aproveitar da Ângela, acusá-la de forma errada, expondo ela. Ainda bem que ela tem Leonardo, que eu tenho certeza que quando ela contar o que aconteceu, Leonardo vai dar todo apoio, vai ajudá-la. E essa Alma também está aí para atrapalhar os dois, que ela voltou só para perturbar a relação dos dois. Mas e aí, comentem o que vocês acharam da chamada e do resumo do capítulo de hoje, para saber a opinião de vocês. E como eu sempre penso, conto muito com a ajuda de vocês. Se vocês gostam dos nossos vídeos, do nosso conteúdo, eu peço que vocês nos ajudem se inscrevendo, dando like, comentando nos nossos vídeos, que isso é muito importante aqui dentro do YouTube, ajudando no nosso crescimento e no nosso engajamento aqui dentro da plataforma. Conto com a ajuda de vocês para que possamos alcançar a marca de 10 mil, 30, 50, 100 mil ingressos, 100 mil inscritos aqui no canal True Love, tá bom? Até o próximo vídeo e tchau!